Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso de mais desabafar. Segura! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Beija-flor, 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 toda fauna flora, grita de amor, quem segura o porte estandarte tem arte, tem arte. De aqui passar com raça eletrônico, maracato atômico. Agora o bicho vai pegar! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti